Ó que viaja, ela bate o pé, ó lá Olha só, chat Ela bate o pé, olha Ó lá, o que que ela bate, mano? Você não tem pé, né? Mas como é que ela bate o pé então, mano? Olha lá Me explica, me explica aí Explica pra mim, explica pra mim Ó, manda um exclamação em CR aí, mano, pelo amor de Deus Essa música feia Essa musiquinha ruim Acabei com o buff Acabei com o buff Nossa Onde que de segundos tira? Meio segundo por tic Não compensa Eu não tenho pra onde ir, né? Sei lá pra onde que ela foi Unionenco HR긴 Mrlip플am H generally cleans virus 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 Plum, plum, plum. Nossa. Se eu tivesse dado um básico, gente. Pra mim, eu não sabia que ele ia ficar enrolando ali. É, não dá, gente. Se eu tivesse dado um básico, eu não sabia que ele ia ficar enrolando ali, mas tava. Ah, mas ele tá normal, cast. Faz aqui, ó. Nossa, mas não deu dano. Tati. Como assim não deu dano? Eu usei meu ativo. Como é que não dá dano? Ó, mid. Discordia não sola. Mid Camp. Olha lá, olha lá. Não ganca, não ganca. Tá no meu time. Não ganca do. Não ganca do. E eu nem sou o ADC. Tá vendo, gente? Tá vendo? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu ia morrer, mano. Quem zoa? Uh! Opa! É aqui agora? É aqui agora que eu uso? Eu não me di. Nossa. Ué. Ué. Pra mim, eu rendi e chegava lá. Tá bom. Tá bom então, né? Tá bom então. Tá bom então. Ó, tamo quase fechando já o... O livro de Toach. Se bem que com o Discord é fácil, né? Estacar aquela paradinha. Retreats. Retreats. Nossa, bateu nele 300 vezes. É só matar. Opa. Vixe. 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 Nossa, ele não vai pra frente, não vai pra trás. Fica parado. Opa. Opa, e aí, Neryk? Finalmente, alguém vai pôr um músico. Finalmente. Alex, sabe mais ou menos a hora que vai sortear o passe e jogar uma ranked aqui? Não, pode jogar, mano. Não precisa estar na live. Deixa eu ficar à vontade, mano. Mas assim, se você quiser ver o sorteio, vai ser mais pro final da live. Meu buff. Meu buff. Opa, e aí? E aí, João Paulo? João Paulo, F. João Paulo, F. Abre eles, então. É que eu vou baixar o volume. Ah, entendi. Ó, avisa se tu ganhar, hein, mano. Quero saber se tu tá ganhando. Quero saber se tu tá ganhando. Zabu, uã. A gente pega aqui o Redução de Kudalzinho, né? Eita, Z-Bugs. 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 Opa, minha ultimates. Minha ult bateu na quina, cara. A ult bateu. Minha ult bateu na quina, chat. Yugo tá trolando. O jogo tá trolando. Ué. Cadê o... Cadê o meu sup? Ó, o Z-Bugs poder depois. Caralho, matou. O Z-Bugs foi atacado. Bem que João Munganda é suporte, né, mano? Não tem muito pila aí. Não tem muito o que pedir de um João Munganda suporte. O cara pode ser o melhor sup do mundo. Meu Deus, meu sup tá lá na esquerda. Opa. 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 Opa, opa. O Loki já voltou. Mas cuidado. Opa, opa. O Tosso tá sem smite 21 horas? Nada, cara. Ele pinou o comentário de outra pessoa. Era o Complex. Tava dando uma de... Dando uma de que não joga smite. É moda entre Complex. Agora eu fiquei doce, doce, doce. Opa, tem dois ali. E... E o Caramelo. Camaro Amarelo. Vem cá que eu te quero. Camaro Amarelo. Quando eu passava por você, na minha CG. Você nem me olhava. Opa, bota umas músicas aí, João Paulo. E os problemas. Minha astuça. A bolinha se revelou, cara, mano. Camaro Amarelo. Temos ingressos de graça, porque a banda dele tá hospedada na pousada dela. Alec, não vou no show do Zé Felipe. Você não vai no show do Zé Felipe hoje? Pô, informação relevante, assim. Eu não entendi, você tá... Não, quando você fala minha mulher, cara, parece que você é casado, mano. Tu não é casado, cara. Tu não é casado, porra. Meu Deus, mano. Mas é minha mulher, tá com ciúme? Não, só é esquisito, cara. Parece que você é casado, mas tu não é. É estranho, ó. Lá ele. Vai, lá, 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 lá. E quando você fala a minha mulher, parece que você é casado. Aí parece que, tipo, é relacionado pra sempre. Até ontem, você tava falando que tinha terminado. Aí fica, tipo, esquisito. É meio esquisito. Agora você quer. Agora você vem. Agora você quer. E agora você vem. É ranked? É ranked? Cabei. Ó, dói ali. E que caramelo? Amarelo. Amarelo. Doce, doce, doce. Quer namorar comigo, galera? Ih, lá ele. Lá ele. Ah, meu Deus, o Enzo deu B, velho. Vai se fuder, Enzo. Se fuder, Enzo. Tá cego, tá cego, tá cego, porra. Tu deu B, tu me dá B. Meu Deus, cara. Pô, é sempre assim. Se ele tivesse excelente, matava os dois, mas ele resolveu dar B do nada. Tô com ciúmes. Eu queria te comer antes, Alex. Ah, sai fora, mano. Que papinho, ó, João Paulo. Que papinho, cara. Papinho demais, mano. Ah, só o que faltava. É só o que faltava. Eu estar largado é o que faltava. Obrigado, Enzo. Obrigado, Enzo. Aí, cara. Aí, cara. Aí, cara. Isso. Isso. Vai levar um. Vai levar dois. Vai levar dois. Nossa. Tô largado pra caralho. Meu Deus, mano. Tô ficando largado. Olha o Enzoop. Enzoop está ousado. Vai levar a Silence. Olha. Ousado. Enzoop. Ousadíssimo. Opa. E aí, time? Beleza. Tudo beleza. Tudo tranquilo. Essa música fica ruim com o volume baixo. Aí, você só ouve o saxofone, né, mano? Você só ouve os... Faz uma bagunça. Eu tô vendo uns tamborzão, hein? Cara, eu só faço essa build de mago agora. Sou o Gen. Sou o Gen. Isso aqui. O que que tá meta agora, Alec? Ô, Kamei. Pra quem? Eu sei que pra mid, Divine tá muito meta. Pra descer Rage. Tá no meta. De item diferente. De solo. Aquele anti-healing de defesa física. Pra suporte. As duas capinhas. Quer dizer, a capinha de defesa. Vai tomando choque aí, vai tomando choque aí, mano. Vai tomando choque aí, mano. Vai chocando, vai chocando. Pô, tá perigoso andar nesse mapa aqui, hein? Olha. Ele ficou bem low mesmo. Ah, help, 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 help. Caraca, o buff não nasce. Help. Meu Deus. Meu Deus. Caraca, eu duquei demais essa materação, coitada. Não, eu sou duqueadíssima. O ruim é que, tipo, eu não consegui acertar nada na Margolefeira. É o que eu queria acertar, mano. Vai, rubi de sola. Rubi de sola. Nossa, ela deu uma travada ali que eu vi, hein? Que que é isso? Nossa, morreu muito. É meio louco isso aí, hein? Droga, o Agnes tá com o meu buff. Ele tá com o meu buff. Ó, falei, cadê? Cadê o speckzinho pra falar mal da minha discordia, cara? Fala mal da minha discordia agora, ou é o speckzinho? Isso horroroso. Cadê ele, né? Mas deve estar apanhando na Sunked. O que é isso, Nathan? Precisamos de outro duo. Precisamos de outro duo? Por quê? O que que aconteceu com esse duo aí? Cadê o Loki, mano? O Agni não tá por perto. Ele estava por perto. Ele foi pra direita, porque sim... Alguém não foi pra direita, porque sim... Alguém não foi pra direita, porque sim... Alguém não foi pra direita, porque sim... Tá maluco? Oi, meu roupi. Oi, Alex. As infos do seu setup na live estão atualizadas? Tão, mano? Por que? Ó. Tá maluco. Tá maluco. Olha esse rubid. Olha, olha, olha. Olha só. Olha, olha. Ó como ele vem. Como ele vem quente no carregamento. Aqui a gente vai recuperando o escudal. Eita, Loki veio pra cobrar. Nossa, eu rei skill, mano. Ah, vou meter o pé. Vou acabar morrendo. Meteu o pé. Que eu não sei onde que tá ninguém. Vai que, tipo, ela dá um TP do nada. A tentação, rapaziada. Ih. Vamos fazer, Rod. Nossa, morreu todo mundo do nada. Alec, faz Rod Review meu aí, por favor. Rod Review? Como assim? Você fez live da partida? Eu não sei se eu consigo ir lá no Fire ajudar. E com certeza eu devia vir ao... Ah, na verdade eles não tomam. Nossa, eu devia ter guardado pra fechar o inicial. Opa. Coisa boa. Devia ter guardado pra fechar o inicial, mano. Ao invés de ter comprado esse primeiro item aqui. Agora eu tô sem cooldown. O barulho de caribides do nada. Ah, nem fodendo. Eu morri porque eu fui pra cima. Nossa. Eu morri porque minha ult não era instacast, chat. Eu esqueci, eu apertei 4 e não era. Minha ult não é instacast, mano. Tá no normal. Minha ult também é normalcast? Caralho, é tudo normalcast? Ataca. Make you look. Ataca. Ale, poderia fazer um... Você deviai um DPS dessa. Mano, eu respondi, você não falou nada. Não entendi. Que porcaria de Rod Review. Moleque, você se matou. Não, não. Mas eu tava comenta o Loki. Eu que errou. É, eu me matei, sim. Eu fui pra cima da skill do Loki depois. Eu achei que eu tava fora do range. Eu fui pra cima da skill do Loki. Mas eu errei muito ali. Eu errei minha skill. Eu errei tudo. Minha 1 não é instacast. Eu achei que era. Dito que eu achei que minha 1 era instacast. Hum, tem um Loki invisível. Como assim, Rod Review? Como assim, Rod Review, cara? Você tem Rod da partida? O que é um Rod Review? Ah, você tá me zoando. Você quer que eu dou spectate? Isso aqui é que eu vejo o que, mano? Você gravou? Já que eu não consigo... Não consigo agressivar. Eu não consigo agressivar aqui, cara. Nossa, bateu na quina. Bateu numa quina. Meu Deus, só tem replay nas partidas a partir de diamante, cara. Mas eu não tô entendendo. Por isso que ele tá falando Rod Review. Quando alguém dá spectate e não gera, gera. Quer dizer, eu acho que sim, né? Quando tem replay, dá pra saber. Quando tem replay, dá pra saber, mano. Deixa o cara jogar. Ah, né? Ah, isso é um... Ah, né? Ah, né? Não, 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 não. Ok. Ok. O cara, essa esforça pra levar. Pronto, não enche mais. Então, não é só demais. Vou ter que brengar aqui. Vou ter que brengar. Vou ter que brengar. Eu vou ter que brengar, é bom. Eu vou ter que brengar aqui. Vou ter esse queiminho. Aqui dá pra levar Nossa, ele zoa a gente Ele zoa a gente Não, cadê meu suporte, mano? Meu suporte ficou com medo Tão full life Olha lá, os tanques estão lá atrás, mano Tá com medo de morrer o cara, velho Peraí, do nada fechou o bless Ah, ele não é que fechou, né? Deve dar uma tela errada Nossa, isso é muito chato Ó, ó Pô, mas o João Munguia da counter Era muito a morroga de feio, né, mano? Vai, time Acaba com eles Ó, aqui acabou, hein? Aqui acabou, hein, rapaziada Pô, será que já tá na hora de jogar lawzinho? Aquele lawzinho Eu queria matar Os caras que querem correr É, tem um lock aqui mesmo Tem um lock aqui, short Ah, aqui Mano, o que foi isso? O que que foi isso? Ele me deu um básico E pronto Ele me deu um básico e pronto Só isso Um K no básico Eu achei que pelo menos Ele ia ter que ultar Mano, ele só me deu um básico Ele me deu dois básicos E deu um K 500 e cada básico Meio amigo Eu achei que o lock tava na jungle da direita Tipo, eu olhei no mapa Eu vi ele aqui, ó Obrigado Eu vi ele aqui, assim, ó Nossa, que horror Que horror Mas eu não esperava morrer em dois básicos, não, hein? Que dano foi esse? Não tava full life, não? Não Que dano foiバem Eu conheci um pouco de volta Mãe, tô largado Mano, tô largado Ah, mano O que foi isso? Alguma coisa me empurrou Alguma coisa me empurrou E eu não acertei a ult Vixi Você tá feia Coisa tá feia Oi, Alec Eu empurrei você Ih, lá vem Lá vem, lá vem Papinha de Jean Paulo Papinha, lá vem esse papinha Pô, por que os meus cooldowns tão altos? Não tem 40% de cooldown, não? Não Agora eu tenho Nossa, eu tô com muito DPS Eu devo matar com 2 e 1, né 2 e 1 eu mato 2 e 1 eu mato 2 e 1 eu mato 2 e 1 eliminamos Nossa, a Nemesis tá morrendo Ah, você tá Trollando Não é possível Ele tá me trollando Fechar a porta na minha cara Meu Deus, a Nemesis vai morrer, mano Não entendi Meu Deus, mas Mara Fecharam a porta Pra mim é útil Jomongando Esse matou Acertei 2 e 1 Não foi Alec, nela O pijinho de crono não fica bom Pra se resetar junto com a 3? Pra que? Se eu posso fazer isso E ainda tá continuando Dona, Dona Eu odeio fazer pijinho de crono Eu posso fazer Item de poder Então o fulgo dá, ó Quer dizer, quase Nossa, tá de hack Morreu enquanto pula Morreu enquanto pula Morreu enquanto pula Ela coitada Ah lá, ele fez a build só com rage Luta fulgo dá Não, eu tô com 30% É, com a pote eu vou pra 40 Com a pote eu vou pra 40 De novo, cara De novo, isso De novo, isso Nossa Tô dormindo Nas skills Ui, e aí Aceupi, bom dia Bom dia Bom dia Nossa, não tô enxergando mais nada Eu sou de warden Eu peguei os bichonetes Para o nosso jornal Obrigado pelo ambiente Tamo junto Bom dia Meu Deus, morri Meu Deus, morri Meu Deus, morri O Loki, o Twin King Que eu não entendi Ui, aceupi Dando subizada Obrigadão, mano Tamo junto Oito meses já, mano Ô, mas esse anime Insta apareceu Para me cobrar, velho Nossa, nossa Mataram o Bim Blin 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 Devia ter usado o Edge ali Devia ter usado o Edge depois Mas deu bom, mano Deu bom A gente conseguiu eliminar O mid dos caras Meu time fez o resto Coisa boa Deve ter batido pouco Mano, ele sempre se mata, cara Qual que é o problema Ué 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 Ali é fora da base Caraca, mano Sou hacker, Alec Eu vi, mano Tá hackeando o jogo Você acha bonito isso? Você acha bonito isso? Até bugou o jogo, mano O jogo nem carrega Eu falei que eu tava lagado Vocês não acreditam? O jogo crashou Ele vai fechar Ele vai fechar O jogo vai fechar Ele vai fechar Ele vai fechar Ele vai Obrigado.